Este menino será sempre uma pedra no nosso caminho Muitos nele se apoiam, outros nele tropeçam Então vão ao chão direitinho Jesus chamou Pedro, Filipe, Tiago, João e Maria Também chamou Paulo, Apolo, Timóteo, Cecília e Luísa Chamou o jovem rico, chamou os cariote, clemente e silvestre Todos são chamados, mas nem todo mundo segue atrás do Mestre Este menino será sempre uma pedra no nosso caminho Muitos nele se apoiam, outros nele tropeçam Então vão ao chão direitinho Amém